Eu sou o Paulo José de Oliveira, presidente da Academia Formiguense de Letras, AFL. Um prazer enorme estar aqui com os amigos, nos visitando, participando da nossa solenidade de posse. Estou aqui do lado da nossa acadêmica formiguense, a efetiva Maria Andrada. A pessoa que nos dá suporte na academia, nos ajuda muito, porque tem uma experiência muito grande. Já foi secretária de Cultura de Formiga, dois mandatos, foi secretária de Cultura. Uma pessoa dinâmica, com muitas publicações, uma pessoa extraordinária. Mas seria bom ouvir ela falar também um pouco. Tudo bem. Bom, nós estamos aqui com a Maria Andrade. Maria Andrada. Maria Andrada. Maria Andrada, eu soube que você, numa das primeiras eleições que você concorreu, participou, você ganhou na eleição do nosso governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Como é que foi essa história? Como é que você conheceu Renato Casagrande? Fala aí pra gente. Nós éramos colegas lá em Viçosa, e nós participamos de uma eleição pra orador da turma lá em Viçosa. Era um orador pra todos os cursos. E até então não havia mulher. Então eu acho que eu ganhei, até porque eu era mulher, não é porque eu tinha mais prestígio, não. Provavelmente ele tinha muito mais prestígio que eu e os outros também. Mas pelo fato de eu ser mulher, foi um apelo diferente. Todo mundo falou, não, agora nós queremos ser diferentes. Vamos colocar uma mulher. E aí ganhei eleição pra oradora. É oradora de quê? Da turma? Oradora de turma, mas é da universidade toda, de todos os cursos. De todos os cursos. É, então é uma coisa que a gente queria muito, todo mundo queria muito, porque era muito bacana. Foi no dia da formatura, é isso? Foi no dia da formatura. No dia da formatura. E que ano foi isso? 1983. 83. E Casagrande era um dos alunos lá. Isso, ótimo aluno, inclusive. É, né? Muito bem, você tem tido contato. Bacana demais. Não, tem tempo. Tem tido contato, não, né? Tem muito tempo que não é, né? Não, eu tive contato com ele a última vez, nos 25 anos de formatura. Ele estava lá, foi muito bom. E é uma pessoa que eu admiro muito, é muito bacana. Muito bem. Um abraço pra você. Tá certo. Aqui a entrevista com o Clério Borges aqui em Formiga, participando do evento cultural. Hoje que dia, Paulinho? Hoje, dia 6, hein? 6 de novembro. 6 de novembro de 2021. Tá todo mundo de máscara aí, só tirou mesmo pra dar entrevista. Dando poste aí pra nove novos acadêmicos, né? Então, aliás, até eu vou tomar posse. Tá bom, tá certo. Paulinho, obrigado então. Obrigado. É, é, Andrada, né? Isso. Como é que é? Maria Andrada. Maria? Maria Ribeiro de Oliveira. Maria Ribeiro Andrada de Oliveira Figueiredo. Opa, então tá certo. Aí tá bom. Obrigado então. Obrigado.